Novo Nintendo Switch deve chegar em 2019. Próxima notícia, continuamos ainda no universo de gamers, porque eu quero saber sobre Nintendo Switch. Exatamente, Professor Mauri, a galera do Wall Street Journal, você consegue falar isso em inglês? Wall Street Journal, quase. O Wall Street Journal lançou uma notícia que eles tiveram acesso antecipado a algumas informações, porque eles são os caras do mercado e tiveram contato com os acionistas da Nintendo, e a Nintendo estaria programando para até o final de 2019, na verdade a informação seria que no último quarto de 2019, eles lançariam uma nova versão do Nintendo Switch. Óbvio que isso levanta várias possibilidades, e aí como que eu posso... Quais são as possibilidades que nós podemos levantar a partir disso? Que os fãs estão discutindo na internet. Você é um fã de Nintendo Switch, né? Eu sou, adoro, jogo muito no meu Switch. Hoje é o console que eu mais jogo, a plataforma que eu mais jogo, inclusive mais do que PC. Você não acha que está cedo para sair uma nova versão do Switch? Não. Não? Honestamente, eu acho que não. Depende de como eles foram ali lançar. Depende de nós. Não, depende da Nintendo, porque a Nintendo é uma empresa complicada, cara. Mas vamos aos pontos, vamos aos pontos. Primeira coisa que a Nintendo poderia fazer, que os fãs estão discutindo. Estou ouvindo. Vamos lá. Primeira coisa que a Nintendo poderia... Isso só para quem vê o vídeo, quem ouve o podcast e não pegou isso. Se inscreve no canal youtube.com.br. Rede Geek. Ataque de oportunidade. Primeira coisa que a Nintendo poderia fazer, de acordo com os fãs, seria lançar um Nintendo Switch Mini. Uma versão um pouco menor, que não tivesse os Joy-Cons para você conectar e soltar. Tá, já está preso ali. Ele está tudo embutido para substituir a linha de portáteis deles atuais com o 3DS, o 2DS, 2DS XL, etc. Beleza. Faz sentido, porque o Switch, ele meio que já é um console híbrido. Ele é portátil. Ele é portátil. Então ele naturalmente vai matar o DS. Imagina um Switch que fosse um pouquinho menor, que também entrasse no dock, que se fosse mais fácil de transportar para os lugares, mas que você não teria facilidade de tirar os Joy-Cons, não teria aquela dinâmica toda. Mas ao mesmo tempo ele seria um console mais barato. Isso aumentaria a penetração da Nintendo nesse mercado que eles já dominam. Hoje, se não me engano, a Nintendo tem mais de 70 milhões de consoles portáteis entre DS e 3DS. E aí seria, sei lá, o Switch PP. Exatamente, sei lá, o Switch Mini é o nome que a galera está usando. Outra possibilidade seria deles lançarem um Switch Extreme. Ah, entendi. Assim como a Sony fez com o Playstation e a Microsoft fez com o Xbox, eles lançarem uma versão mais parruda do Nintendo Switch. que poderia ter a mesma dimensão, se conectar da mesma forma no Joy-Con, mas ter uma borda menor. Utilizar uma tela OLED dessa vez. Para que ganhe mais espaço interno, de repente colocar mais bateria. Colocar mais bateria e ter uma resolução melhor. Por exemplo, você tem um Nintendo Switch de 1080 na telinha. Mas ele poderia ser compatível com 4K. Na dock. No dock. Ah. Que ele poderia ter um processamento melhor. Isso faria sentido. Com certeza. Eles manteriam a linha mais barata. Eles usam uma placa gráfica da Nvidia, não é? Exatamente. Então, a Nvidia, obviamente, está trabalhando em evolução dessa placa. Sim. E já é uma placa que já está há um tempinho no mercado. É verdade, né? Então, faz sentido eles poderem atualizar isso. Vão lançar uma dessa baratear um pouquinho ele, subir um pouquinho o outro, dar uma reajustada e eles aumentam a penetração do Switch. E faz total sentido lançar no segundo semestre de 2019, porque você já pega Natal, né? Exatamente. Que é o momento que a galera... Exatamente. Outra coisa, outra coisa que eles poderiam fazer seria lançar um novo console. Tipo, um Switch 2. Mas acho que pela experiência deles com o Wii U, eu acho que eles não vão fazer. Mas por ser Nintendo, eu não duvido de nada. Agora, a opção que seria mais legal, na minha opinião, seria lançar um Nintendo Switch Extreme e, mais do que isso, vender também uma opção somente o tablet. Por quê? Você já tem um docking, acessórios, já tem um docking, poder comprar só um tablet novo. E aí, da hora, porque um tablet pode conversar com outro tablet que você já tem em casa. Se eles lançarem isso, eu, por exemplo, vou comprar um desses. Só o tablet? No dia do lançamento, só o tablet. No dia do lançamento, eu compraria. Presta atenção aqui, Nini. Sabe por quê? Porque eu pegaria o meu Nintendo Switch atual, passaria pra minha esposa, que ela poderia jogar lá. Porque ela não pode ficar com o novo. Porque quem vai comprar sou eu. Ah, se ela quiser, ela que compra. Ela compra, pelo amor de Deus. Ela tem o dinheiro dela, ela trabalha. Tá certo. Cadê a independência? Não, tá certo. Eu só queria entender esse privilégio aí. O privilégio é de quem compra. Se ela não quiser, eu dou pra você, Maurício. Aê, caralho! Compra mesmo, Tateira! Agora vai ver o seguinte. Eu acho que essa seria a melhor opção pra Nintendo. Ela vai querer. E acho que faz sentido. Eu acho que, de verdade, faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Então, vamos ver aí o bagulho. O que é curioso é porque começa agora uma queda natural, né? De vendas. Por quê? Já chegou no pico. Aí eles vão tentar sustentar agora com o lançamento de jogos. Esse final de ano vai ser pesado, cara. A gente acabou de ter Smash. Amanhã sai Mario Party. Party? Depois, nós temos... Aí, na minha opinião, é pesado porque eu gosto muito. Mas vai sair Diablo logo no comecinho de novembro. Mas é um Diablo exclusivo ou só um... Não, é um Diablo de porte. É uma versão pro Switch, mas completa. Remastered com todos os pacotes, expansão, etc. Que também vai me empolgar bastante. Eu acho que vai empolgar alguns fãs de Diablo. Possibilidade, primeiro, Diablo, que você poder jogar portátil. Da hora. Isso é da hora. E, obviamente, nós temos Pokémon agora no final do ano, cara. Daqui a um mês e meio, nós temos Pokémon. E Pokémon vai vender Switch para um, cara. Principalmente no Natal, viu, Mauri? Estou te dizendo, Pokémon vai vender Switch igual água. Vai mesmo. Pokémon move montanhas. Move montanhas. Inclusive, aquele controle da bola, que eu acho que não faz o menor sentido. Mas é tão bonito que eu quero. É tão bonito que você quer. É tão bonito que eu quero uma Pokébola. Dê um presente para a Tuerca de Natal. Dê uma Pokébola para ele. E aí, o que você acha que a Nintendo vai fazer? Vai lançar uma nova versão do Switch? Você concorda com isso? Mini? Extra? Extra? PP? PP? Só o tablet? Deixa o comentário. Deixa o comentário. Deixa o comentário. Curtiu a notícia? Você vai amar o programa completo que está nesse vídeo aqui. Aproveita, se é novo aqui no canal. Se inscreve, porque aí toda semana você pode acompanhar o update ao vivo. Exatamente. Então já aperta a sinetinha para não deixar de ser notificado. Aquele joinha. E Raul, tchau!